Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar e Bruna Marquezine passam virada do ano juntos? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente depois das polêmicas que repercutiram durante o Ney em Alto Mar, cruzeiro organizado por Neymar, o jogador decidiu se manifestar. Além dos episódios com os convidados famosos como MC Pipoquinha, o atleta rebateu as críticas sobre a infraestrutura do evento, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de dezembro. Fiz o máximo que pude, disse em suas redes sociais. Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro? Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente. Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude, completou. O menino Ney, que está afastando dos campos, aproveitou meus amores para mostrar gratidão a quem esteve no cruzeiro. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco. Sem papas na língua, Neymar usou de deboche para finalizar seu discurso. Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi bom. Pra quem não foi, meus sentimentos finalizou ele. O Ney em alto mar pode ter rendido em torno de 20 milhões de reais para o bolso do Neymar. Pois é gente, fiz o máximo que pude, diz Neymar sobre cruzeiro. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar e Bruna Marquezine passam virada do ano juntos. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine e Neymar passam ano novo juntos. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica tudo isso são apenas boatos por parte dos internautas. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.